Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Elanir Vieira aqui. O que são ideias reveladas? Bem, a gente tem ideia todos os dias, todo mundo tem ideia, mas existem as ideias reveladas por Deus. Quando você recebe uma ideia revelada por Deus, a sua vida muda. Às vezes a gente tem uma ideia de compor uma música, ideia de se casar com tal pessoa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando você recebe essa ideia e aplica essa ideia a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida amorosa muda. A gente precisa urgentemente receber ideias reveladas da parte de Deus. Se não, a gente vai ficar batendo cabeça. Vai ficar igual uma enceradeira no passado, roda, roda, roda e não sai do lugar. Muitas pessoas estão fazendo muitas coisas, mas não estão tendo sucesso em nada, porque não estão fazendo as coisas reveladas. É isso que eu quero conversar com você hoje. Mas primeiro, por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente lançar vídeo novo ou estiver fazendo lives aí. Vamos a um texto? Vamos meditar no livro de João, o capítulo de número 8, versículo 12, parte B. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vinda. Veja bem, quando nós seguimos a Cristo, a gente não anda em trevas. A gente tem a revelação, a luz. E é isso que Deus quer nos dar hoje. Você lembra sobre Daniel? Daniel começou a buscar a Deus e teve uma ideia de jejuar 10 dias, só com legumes e tal, para Deus dar sabedoria para ele e para os seus amigos. Deus foi lá e deu. Toda vez que a gente tem uma ideia revelada e aplica, as coisas se encaixam. Nós vemos vários textos na Bíblia de homens recebendo ideias reveladas, como aquele menininho que deu cinco pães e dois peixinhos para Jesus. Imagine se ele não tivesse tido aquela revelação. O discípulo André pegou e falou, tem um menino aqui com cinco pães e dois peixinhos. E o menino deu. Quando deu, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Os milagres só acontecem depois que tem uma ideia revelada. Se você não tiver uma ideia revelada, o milagre não acontece. Você lembra do cego de Jericó? Ele teve a ideia de gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E através daquele grito, Jesus voltou. Então, se ele não tivesse tido aquela ideia de gritar, o milagre não teria acontecido. Muito interessante, né? Então, a gente precisa estar buscando essa ideia revelada. Se você está sofrendo na área do amor, sofrendo na sua família, com seus filhos, está sofrendo com enfermidade, com doença, é porque ainda você não pescou a ideia revelada. Vamos buscar? Jeremias 33, 3 diz, clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas escondidas que você não sabe. Então, se nós começarmos a clamar, Deus traz as coisas escondidas para nós. E aí, sim, a gente tem aquela ideia revelada, põe em prática e as coisas começam a se encaixar para as nossas vidas. Deus está querendo fazer coisas novas em nosso viver. Deus está querendo prosperar a sua vida. Deus está querendo alegrar o seu coração. Mas você precisa estar buscando essa ideia revelada. E Deus quer revelar, tá? O importante é isso, que Ele quer revelar. Mas nós temos que pagar o preço em oração, temos que ir ao culto, não é verdade? Temos que jejuar, temos que estudar a palavra, temos que ter um mentor, um orientador, porque às vezes a ideia revelada vem do mentor, não vem de ninguém, Deus não vai falar direto com a gente, às vezes vai usar alguém. E a gente precisa estar perto dessa pessoa que tem ideia revelada. Tem gente que tem um monte de ideias reveladas, você tem que ir atrás dessa pessoa. Por que Eliseu foi atrás de Elias? Porque Elias era cheio de revelações. E a gente tem que andar também com pessoas cheias de revelações. Porque aí é só a gente pegar essa revelação dessa pessoa e aplicar. E aí você vai ver como as coisas vão se encaixar. A vida vai destravar, tudo vai dar certo. O que o Senhor Jesus disse, que aquele que o buscasse, o encontraria. E quem obedecesse comeria o melhor dessa terra. Então por que nós não estamos comendo o melhor dessa terra? Porque não estamos obedecendo as ideias reveladas. E por que não estamos obedecendo as ideias reveladas? Porque nem estamos buscando essas ideias. Estamos confiando na força do nosso braço. Ah, eu vou fazer desse jeito, a pessoa diz. Eu vou arrumar esse emprego aqui. Não consulta Deus. Eu vou casar com essa pessoa aqui. Consultou Deus? Não. E eu vou congregar nessa igreja. Eu vou congregar aqui. Por quê? Porque é perto da minha casa. Você está entendendo, Pedro? As pessoas fazem as coisas porque elas querem, não porque receberam uma revelação. As pessoas estão hoje em dia esculachando as revelações. Até para votar, vem a eleição aí. Tem que ser revelado por Deus. Faça tudo na revelação, você vai ver como sua vida vai ser outra. Você acha que Deus esqueceu de você, que Deus não se importa com você. É tudo mentira de Satanás. É porque a gente não está fazendo a coisa revelada. Por isso eu gravei esse vídeo. Para a gente buscar essa revelação e as coisas voltarem a dar certo em nossas vidas. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe, você pode compartilhar com todos os seus amigos para que mais pessoas também recebam as ideias reveladas e as ponham em prática e sejam felizes. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz.